Bom dia, com alegria Caiu Faz uns 10 minutos Que começou a me doer aqui Aqui Sabe o que eu acho? Hoje de manhã Hoje de manhã Você não tomou o remédio pra dor Hoje de manhã que é o que? Eu vou ver ali certinho Você vai tomar o remédio pra dor O remédio pra dor você não tomou de manhã Pra fazer o que? Pera aí O vídeo? Não, não, não Não é fazer vídeo não Dona Elsa Bom dia, dona Elsa Bom dia, seu pai Muito bem, senhora As dorzinhas tudo ótimas Dorzinhas tudo ótimas? Eita Linda Linda Você já tá lá em cima e eu tô com quatro? Não Olha só, porque já apareceu aqui Deixa eu te falar O vô tomou o remédio da manhã hoje, né? Então Você não deu outro remédio da dor pra ele, né? Eu tinha esquecido de colocar um aqui Por isso que ele tá reclamando de dor, né? Gente, o de pirona é bom ele tomar sempre um quilômetro Então não, mas é bom ele tomar um... É que ontem eu esqueci de colocar o de pirona Porque é bom sempre manter ele com um de pirona, sabe? Porque senão a dor vem e incomoda demais ele Então eu vou pegar o café aqui agora Vou levar um pedacinho de pão pra ele Inclusive logo ele tem que fazer mais café, né? Deixa eu pegar um pedacinho de pão aqui Primeira coisa que a gente vai fazer antes do remédio É dar o aparelho pra ele Por quê? Vou pegar aqui Sem o aparelho É difícil conversar Pura o aparelho, pô Vem cá Pode deixar, tá bom Do outro lado agora, pô Aí, aí, ó Ai, ai Oh, meu Deus do céu Tá bom, cara? Ó Deixa eu explicar pro vô O que que é? Ontem Ontem à noite Como eu não ia dormir aqui Eu deveria ter deixado na caixinha Dos remédios da manhã Do coração Já teria Deixado um comprimidinho Pra dor Porque é bom Todo dia de manhã No almoço E à tarde Você tomar um remédio pra dor Que aí ele vai mantendo você sem dor E você não tomou hoje de manhã Então precisa tomar agora O remédio pra dor Porque senão ela volta muito forte Ela não tinha aliviado? Aí ela volta forte Tá bom? Eu vou pegar lá pro vô E vou trazer aqui Ó, então faz isso, ó Traz um tanquinho de café assim E tem a... A bolacha lá Um pedacinho de pão Não, pega uma bolacha Ou meia de bolacha Lá naquele spotinho Tá, peraí Já tá com um pedacinho de pão aqui no jeito? Vai com um pedacinho de pão Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se ele vai aceitar bem Léo Pode deixar Aí Ó, tá melhor, hein Meu Deus do céu Dois comprimidos? Isso Ah, tá na um só É pra dor É pra dor É pra ela não voltar forte, entendeu? É que eu esqueci de te dar Senão na próxima a gente dá só um só Beleza, amor Bom demais Aí, gente Ai, meu Deus Vai ficar bem Vai ficar bem Deixa eu pegar É que ontem à noite É que ontem à noite Com o Gabriel dormiu aqui Eu esqueci de De colocar os remédios da dor Pelo menos um Pra ele tomar hoje de manhã Assim Ia mantendo ele Agora Como ele não tomou de manhã Já é oito horas agora Já começa a dar uma dorzinha Porque ele tomou ontem à noite Só antes de dormir Antes de dormir não Ontem à noite na janta Olha só Mas o Dipirona Tá segurando muito bem E ele também Tá melhorando muito bem Porque ele tava Num estado ruim Mas é ruim, ruim Ó Daqui a pouco passa, tá bom? Daqui a pouco passa Deixa eu ver A vó só precisa ler alguma coisa Pra comprar pra ela Estudar ela E vamos começar mais um dia, gente É assim que é a pegada aqui Não tem jeito, não As coisas vai dando certo Vai se ajeitando Mas não Não pode reclamar, não Tudo dá certo Na hora certa Não tem Não tem quem Quem prever o futuro, né vó? Só tem como viver o presente, né? Amém 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 O que é o espacete? É o espacete? É o espacete? É o espacete?